MAPO E A DEDO Mide a tua alma nua, vem cá Congela teu olhar, é o meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até cai e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girar sorte Peço, só te peço Fica Fica Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica Uma punha dentro de tuas sardas Viajei nas ruas entre linhas Que te entregam e desvendam O melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei no céu das suas curvas Você é labirinto com a sensação da vida Mide a tua alma nua, vem cá Congela teu olhar, é o meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Então vem cá Que nós até cai e escreveu Parece que nos conheceu Parece que nos conheceu Fica Fica Que me queira, me queira Fica 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 Faz o que quiser de mim Contanto que não falte tempo pra me amar Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludmila e esse é João Gabriel O meu produtor de imagem que está fazendo essa belezura aqui pra mim E como tudo vocês acabaram de ver Eu cantei a música Ficar da Ana Vitória Com participação, né gente, do Matheus Cauã A música é bem legal, vocês podem estar lá baixando e vendo no Youtube Vocês podem estar acompanhando, cantando comigo Eu sei que não apareceu o nome com a letra aqui direitinho, né Mas às vezes você cantando com uma pessoa Você pode decorar melhor a música que você vai cantando Aí é bem melhor de você decorar do que às vezes parecer a letra, né Para as pessoas que sabem mais E o nome do meu canal é Ludiblogs, vai estar aparecendo aqui Tá, gente? Vocês podem estar procurando lá no Youtube Que eu vou fazer várias, não é só cantar, não Mas eu vou criar músicas Deixa eu ver o que eu vou fazer Eu vou cantar, tipo, mesmo igual eu acabei de cantar Fazer brincadeira Fazer brincadeira, palhaçada Muito palhaçada Porque não parece que eu sou engraçada Mas é, eu sou engraçada E a gente sabe tanto Olha aí, tá vendo? Gente, olha o que esse menino tá fazendo O que foi? Então é isso mesmo, gente Tchau, valeu por hoje E... E...